Ó você aí, você e seus amigos, a comunhão da igreja, dois diáconos e um presbítero no meio. Tá amarrado, tá amarrado, tá aprendendo a fazer a travessia da fé. Em comunhão, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, rapaz você é estúpido a dessa. Vamos lá. Ai, 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 olha só, curso pra aprender a andar sobre as águas. Isso aí foi um seminário de fim de semana, o nome do seminário é Andando Sobre as Águas. Está sendo oferecido na sua igreja. É, é um mover. É um mover. Ah, o pessoal se movendo. Todo mundo aprendendo a unção, porque não é unção, o cara tem que aprender o exercício da unção. E tem que ter quem ajude, tem que ter quem ajude. Isso aí, o cara quer andar sobre as águas, ele não quer ser batizado. Tem um que já desviou. Desviou. Desviou da fé. Pra poder ajudar os irmãos. Olha lá, ó. Mas ele vai voltar. Volta, cara. Ele volta. Você já viu um crente ficar desviado muito tempo? Ainda mais numa igreja onde tem a sanção de andar sobre as águas. Ó, voltou. Ele vai voltar. Voltou. Ele foi ali e disse, não, eu agora aprendi o equilíbrio. Aí ele veio. Eu vou lá ajudar. Vou ajudar os maninhos. Nós vamos atravessar a fé, irmãos. Se não, nós vamos só sobrar. Sem fé, nós afundaremos. Agora corre, irmão. Oi, irmão. Isso é muito bom. Nome disso é a vida cristã normal. Aprenda a viver com o equilíbrio. VNVTV. O canal é você. Aprenda a viver com o equilíbrio. Aprenda a viver com o equilíbrio.